O que é que deu o Plas C? Peveu o Gabodistrias? Peveu o Gabodistrias? E tudo está pronto. Esta hora está terminando. Esta hora está terminando. Estou em um pouco mais um acrópolis, a Athenã e o Plas C. 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 E a Assis é a Obaaca. O Acrópolis Athegui. Abue o Plas C. E 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 o Plas C. Obrigado. Obrigado. Obrigado.